Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui no bate-papo, nessa conversa com o grande, fantástico Pep Chaves que deu a honra de tomar um pouquinho de seu tempo para poder conversar comigo. Muito obrigado mais uma vez. No vídeo anterior, nós conversamos um pouco sobre relação de emprego e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o empregado e quem é o empregador. Então, vamos ouvir Pep Chaves? Vamos lá! Pessoal, vamos então dar continuidade para o bate-papo com o Pep Chaves. Professor, muito obrigado pela presença aqui, por nos conceder um pouco do seu escasso tempo para poder falar um pouquinho sobre direito do trabalho. Quem é o empregador e quem é o empregado? Obrigado, eu que agradeço novamente o convite, Frank. Prazer estar aqui. Bom, essas questões de empregado e empregador, vamos dizer, há 10 anos atrás, era muito fácil identificar essas figuras. Aquele que prestava o serviço para um empreendimento e aquele que prestava o serviço era, em geral, um empregado. E aquele dono do empreendimento, que controlava aquele empreendimento, pode ser de qualquer área, era um empregador. Então, era mais fácil a identificação. Havia, sempre houve na doutrina, na jurisprudência, discussões pontuais a respeito de certas figuras. Por exemplo, vendedor, vendedor pracista, se ele é representante comercial. Tinha algumas figuras que estavam ali numa zona gris, mas eram muito pontuais as lações. Mas hoje, com a nova dinâmica da produção, essas questões estão se embaralhando. Hoje em dia é mais difícil você entender quem que é empregado e empregador. Hoje, existem muitas formas de organização da produção, de organização do empreendimento, que muitas vezes essas figuras se embaralham, que essas figuras, que o empregado começa a ter uma certa autonomia para trabalhar. Isso, o empreendimento moderno, a ciência da administração moderna, descobriu que quanto maior liberdade o trabalhador tem, mais produtivo ele é. Quanto menos regrinhas ele tiver, melhor ele vai desempenhar. Incentivar a criatividade. Então, hoje, um trabalhador com certos traços de autonomia, hoje a gente não sabe bem ser empregado ou empregador. Hoje esse leque de funções que tem dúvida, que levam debates, aumenta muito. Hoje nós temos em vários campos esse debate. Antigamente tinha aquela questão de você sair de casa e trabalhar de tantas horas a tantas horas, seja no chão de fábrica, seja no escritório, ficava lá trabalhando, acabava o seu horário e você ia embora para casa. Hoje você, às vezes, trabalha de casa, trabalha do carro, trabalha pelo celular, trabalha viajando, trabalha remotamente, às vezes trabalha até em outro país, né? Então, realmente a dificuldade hoje, graças à tecnologia, é muito diferente do que era. Exato. A tecnologia, ela tem dois lados. Ela, ao mesmo tempo que ela dá maior, uma certa liberdade operacional, ela, de certa forma, também te vigia com muito mais tempo. Te vigia dentro do trabalho como fora do trabalho. Então, hoje há uma complexidade maior que a gente tem que enfrentar. Esse é o grande desafio atual contemporâneo do direito do trabalho. Tem muita gente que fala a questão de WhatsApp, que o WhatsApp serve para poder vigiar, poder fiscalizar. E, às vezes, tem gente que não gosta nem de ter grupo na empresa, com medo de ter algum tipo de subordinação envolvida ali por causa do WhatsApp. O senhor enxerga isso também? Sim, essa questão, cada vez mais, está em debate. Nós estamos em um debate muito forte nisso, sobre esse tema, na Alemanha, atualmente. E, na França, desde 2017, nós temos uma lei, em 2018, uma legislação que proíbe a empresa, de depois, fora do horário, mandar qualquer tipo de mensagem, seja por WhatsApp ou e-mail. Inclusive, proíbe ambas as partes. O empregado e o empregador. O empregado também não pode mandar a empresa. Se ele mandar uma mensagem WhatsApp fora do horário, não o empregador, o empregado, ele tem que ser punido pela empresa. Porque, se a empresa não, ele não for punido, a empresa vai ser punida pela fiscalização. Então, hoje, essa questão também é um novo debate que está chegando. No Brasil, isso não está regulamentado. Então, nós estamos ainda em debatir quais são os limites disso. Mas, esse é um... Você falou França e Alemanha. É, França. Na Alemanha não tem legislação ainda. Na Alemanha tem uma legislação, como a brasileira, que tem que ter um intervalo rígido de 11 horas entre duas jornadas. Entre o fim de uma jornada e o início da outra, tem que ter, no mínimo, 11 horas. Se não houver isso, é considerado uma jornada única. Que isso. Então, aqui no Brasil também, nós temos um intervalo interjornada, mínimo, de 11 horas. Mas, não está regulamentada essa questão na Alemanha. Agora, na França já está regulamentada. Mas, lá na Alemanha, se a pessoa trabalhar das 11, ela trabalhar 3, considera que ela trabalhou durante todas as 11? Eu não posso te falar com certeza como é que está a posição. Mas, a tendência é que é uma jornada única. Se o intervalo for insuficiente às 11 horas, o período todo fica coberto como horas. Se a gente tivesse que pegar no mundo, nesse aspecto, o senhor consideraria a lei francesa mais moderna? É, é a mais protetiva e mais atual. Aqui está tratando, porque nenhuma legislação ainda tratou desse tema. Então, a legislação francesa saltou na frente. A brasileira, você tem enxergado já algum movimento, sem ser jurisprudencial, algum movimento jurisprudencial, legislativo nesse aspecto ou não? Não, nós tivemos um movimento que foi em 2011, que houve uma alteração no artigo 6º da CLT, que já previa o trabalho a domicílio, o artigo 6º da CLT, isso em 1943. Em 2011, houve uma alteração de equiparando os meios telemáticos e informáticos, isso nos termos da lei, estritamente na lei, aos comandos telemáticos e informáticos, aos comandos diretos. Então, a partir daí, construiu-se uma jurisprudência nesse sentido, que se, por exemplo, a empresa determina que o trabalhador fique com o celular ligado em casa, a jurisprudência tem entendido que é chamado de hora de sobreaviso. Ele tem direito de receber, ainda que ele não fosse convocado para trabalhar, mas como ele foi sobreavisado, ele tem direito de remunerar todo esse período por um terço da jornada. muito bacana, muito obrigado por essa, acho que deu para vocês perceberem um pouquinho que hoje a relação empregado e empregador não é tão simples quanto já foi em outros tempos. A gente vai conversar no próximo vídeo sobre a reforma, sobre a reforma trabalhista que aconteceu bem sucintamente, mas o mais legal é a conversa que a gente vai ter no vídeo subsequente que vai se referir a essas novas sistemáticas de trabalho. Para você não perder todos os próximos vídeos e também, obviamente, para você ver os anteriores, não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo e, obviamente, aqui também dá sua partidinha nesse vídeo. E também, dá sua opinião, escreve aqui para nós se você entende o que é o empregado, o que é o empregador, tá bom? Vai ser muito bacana e eu prometo que eu vou responder cada um dos seus comentários. Um abraço e até o próximo vídeo e muito obrigado mais uma vez, pessoal. Eu que agradeço.